Bom, essa canção que a gente vai cantar agora, Marisa estava comentando sobre a peça que ela viu na OZERJ, né? Eu também assisti essa peça na época, viu, Marisa? E eu tomei conhecimento dessa canção, dessa peça. Provavelmente foi feita em homenagem ao Jesus Gonçalves. É uma canção de Marielsa Tiscat, mas que foi brilhantemente interpretada na época pelo nosso querido Joelson, quem não acha? E essa música foi justamente no momento em que o Jesus tomava conhecimento da sua infernidade. Então, naquele momento em que todo o seu mundo desaba diante dele, todo aquele drama que a gente imagina que ele deve ter vivido, foi retratado nessa canção aqui. Para as vias O coração repleto de esperanças Traçava-se tantos planos de alegrias E os sonhos adornavam-te os dias E aí Veio o temporal E o futuro trouxe a dor A lágrima, a tristeza e a solidão Voltaste Voltaste Os olhos para o céu Com ainda grau Por que rolaram pelo chão Teus sonhos Teus sonhos E todos os teus planos de felicidade Chora Amigo Ninguém 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 semeia a dor E glória e paz E hoje E hoje O que plantaste lá pra trás Mas o amanhã Mas o amanhã está Em tuas mãos Resistir Desistir Acende a tua luz Mesmo que doa O amanhã 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 Eu me mando no futuro